Voluntários do Grupo Anjos da Rua realizam amanhã o primeiro brechó em prol da entidade. Peças de roupas serão vendidas a preços populares, das 9 da manhã às 6 da tarde. A Raquel Ribeiro está no local e traz pra gente mais detalhes sobre essa ação. Raquel, boa noite. Olá, Zanuelo, boa noite pra você e pra todos que nos assistem. Amanhã é dia de solidariedade aqui na Avenida Independência, na Loja 3, cedido o espaço aqui pelo Clube da Borboleta. É o primeiro brechó, como você disse, do Anjos da Rua, esse grupo de voluntariado aí que faz um trabalho muito bonito aqui em Ribeirão. E olha só, as roupas são semi-novas, tá? Semi-novas, roupas maravilhosas, com preços a partir de R$ 5,00 apenas. E eu estou com um dos membros desse grupo maravilhoso aí de Ribeirão Preto, Anjos da Rua, o Tiago. Tiago, vocês distribuem cerca de 500 marmitas por semana em Ribeirão? Conta pra gente como funciona o grupo. Boa noite. Boa noite. Exatamente. Toda semana distribuímos cerca de 500 marmitas em quatro comunidades diferentes em Ribeirão Preto. Além das marmitas, também tem os kits de higiene pessoal, kits de materiais escolares, cesta básica, cobertores, e tudo que a gente precisa pra... Pra estar colaborando. Exatamente. E tem um telefone que o pessoal pode ligar, uma rede social que pode acessar lá, eles vão conseguir ver os móveis também que vocês têm pra venda. E a partir de que preço? Olha, tem sim, nossa rede social tem tanto Instagram como Facebook, é arroba Anjos da Rua RP, tá? Vamos ter sofás-cama, guarda-roupa, várias coisas pra vender aqui amanhã. Os preços variam aí entre 50, né? Porque são móveis, são um preço um pouquinho mais acima, mas também são seminovos. Sim, seminovos. A partir de 50 reais os móveis até uns 180. O pessoal tá trabalhando aqui, se organizando o dia todo, já os membros aqui do Anjos da Rua. Portanto, pra você que quiser participar amanhã, das 9 horas da manhã às 6 horas da tarde, na Avenida Independência, 3840, Loja 3. Anuelo. Invite feito, né, Raquel? Obrigado também ao Tiago, que é integrante do grupo Anjos da Rua. Obrigado também ao Tiago, que é integrante do grupo Anjos da Rua. Obrigado também ao Tiago, que é integrante do grupo Anjos da Rua. Obrigado também ao Tiago, que é integrante do grupo Anjos da Rua. Obrigado também ao Tiago, que é integrante do grupo Anjos da Rua. Obrigado também ao Tiago, que é integrante do grupo Anjos da Rua. Obrigado.